E aí pessoal, vou mostrar sobre o unboxing e review do Hub USB 3.0 com 1 metro de cabo que comprei na AliExpress. Aqui vocês poderão ver as compatibilidades dele que funciona em quase 99% dos equipamentos que suportam USB. Tem duas versões de 25 centímetros e 100 centímetros de cabo. Aqui vocês estão vendo as especificações do produto, marca, tipo de entrada, saída, medidas, velocidade de transmissão. Vocês poderão pausar o vídeo para ver com maiores detalhes. Estamos agora com o unboxing do produto que recebi pelos correios. Eu pensei que ia demorar muito, mas recebi em torno de 3 semanas ou 21 dias. Prazo que achei razoável pelo tempo que geralmente costuma demorar. Quanto eu paguei por ele? Eu paguei em torno de R$36,50, sendo que em torno de R$20,00 era o produto e uns R$16,50 seria o valor do frete. O que seria o mais barato. E eu vi que o preço assim ele continua o mesmo, isso já considerando o frete e tudo. Lembrando que se você pegar a variante com USB 2.0 ou com cabo um pouco mais curto, ele vai ser um pouco mais barato. Caso você opte pelo padrão USB-C, que é a mais moderna e mais rápida, você vai pagar mais caro, talvez ficando em torno de R$48,00, considerando o valor do frete incluído. O link do anúncio estará na descrição. E aqui vocês podem ver que o vendedor mandou uma pequena propaganda, agradecendo e se possível fazer a avaliação do produto. Tirar fotos e tal, essas coisas. E ele veio assim numa embalagem simples, com plástico bolha. Então vocês podem ver que o produto assim é bem pequeno, bem enxuto. Então deixa eu tirar esse filme aqui. E outro detalhe é que a cor assim está em azul, né? Então se ele está em azul, das entradas USB, se ele está em azul significa que é USB 3.0. Se ele estiver com fundo preto, é porque é USB 2.0. Então é bem pequeno assim, né? Então o cabo também, vocês podem ver que a parte do fundo aparece azul. É porque eu comprei sendo ele o USB 3.0. Para quem não sabe, o USB 3.0 é bem melhor e a velocidade de transmissão é bem mais rápido comparado ao USB 2.0, tá? Tem a opção USB-C, né? Que a saída é diferente. É aquele novo padrão que é um pouco menor do que isso. É lógico que é mais caro, mas não é assim muito usual atualmente, tá? Atualmente, é lógico que mais para frente a tendência é usar o USB-C, né? Mas por enquanto eu optei por USB 3.0, que é a mais utilizada atualmente, né? E ele vem assim com quatro saídas, que vocês podem ver. Três assim nos cantos e uma na parte superior, né? E tem um pequeno buraquinho, se vocês estão vendo, é onde vai estar indicando o LED. Um LED azul que fala que o USB está conectado ou que você tenha colocado também uma fonte externa. Que é essa entrada que eu coloquei para vocês, para micro USB, né? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, achei assim bem pequeno, bem compacto. E assim, ele cabe assim, praticamente assim, do tamanho da palma da sua mão. A extensão mais ou menos era de 100 centímetros, ou seja, 1 metro. E aqui vocês podem ver mais ou menos o detalhe do cabo. Até que ele está bem trabalhado. Eu gostei. E aqui eu vou estar mostrando... Esse aqui é o... É a saída micro USB. Que geralmente é utilizado nos celulares atuais, né? E vocês podem ver que nesse aqui ele já vem com essa entrada. Então, para que serve? Você tem que conectar ele, pois... Tem alguns dispositivos em que vão consumir assim, muita eletricidade. E a voltagem assim, do seu computador, ele não suporta se você colocar vários equipamentos que demandam muita energia. Então, você precisa colocar uma energia adicional. Que é basicamente esse carregador, né? Que geralmente você vai utilizar. Então, eu conectei aqui a fonte externa, né? O carregador de celular. E vocês podem ver que aparece um LED azul, né? Indicando que há passagem de corrente elétrica. Então, você só conecta ele se você utilizar aqueles equipamentos que demandam muita eletricidade. Por exemplo, vamos supor... Eu coloquei um ventilador. Eu coloquei um carregador. Eu coloquei um HD externo. Então, são dispositivos que vão demandar muita eletricidade. Então, é necessário você plugar o seu carregador, né? Para você complementar a falta de energia. E vocês podem ver que ao retirar, o LED ele fica apagado. Então, se eu incluir, se eu plugar novamente, vocês poderão ver que o LED ele fica aceso, né? Isso ocorre também se você plugar... Vamos supor que eu tirei aqui o plug da fonte externa. E eu plugue ele dentro do computador, né? Do USB. Para ele fazer o hub. Então, ele vai estar ligando automaticamente, tá? Então, aqui ele aparece desligado. Então, esse aqui é basicamente o hub USB, né? O 3.0. Que no meu caso vem com um cabo de 100 centímetros. E eu vou estar mostrando para vocês, eu conectando no notebook, né? Que novo que eu comprei. Então, aqui para quem teve curiosidade, aqui é o meu pequeno estúdio, né? De... Para geração dos conteúdos. Vocês podem ver o meu notebook. E eu estou usando, assim, uma TV, assim, TV monitor de 32 polegadas para a edição dos vídeos. Esse aqui é um microfone antigo que não serve mais, pois... A saída dele é aquela P2, né? E meu notebook novo, ele não tem a entrada P2, né? Então, por causa disso, eu tive que comprar um microfone USB. Que eu também já fiz o unboxing e review do produto. Então, esse aqui não vou utilizar mais. Eu vou vender ele. Lá, vocês poderão ver o canal. E aqui vocês podem ver que eu conectei ele na saída USB. O meu Note, ele veio com três saídas. Duas saídas de USB comum. E uma saída de USB-C, né? Que vocês estão vendo aí em cima, né? Então, faltava muito para mim que eu utilizo, assim, bastante. Então, vocês podem ver que aparece o LED ligado. Falando que foi conectado com o meu notebook. E para que eu estou usando, assim, para que eu necessito tanto? Uma delas é que eu utilizo um deles para o teclado, uma para o mouse, uma para a transferência de dados do meu celular e outro para o microfone. E esse aqui, talvez, também para impressora, né? Então, geralmente eu alterno um deles. Então, eu utilizo bastante. Aí, vocês devem estar se perguntando. Por que você não usa um teclado e mouse sem fio? Porque, realmente, eu não tenho paciência de ficar comprando pilha, né? Então, o engraçado é que pilha, a bateria dele, ele acaba justamente quando você mais precisa, né? Então, eu preferi, né? Eu prefiro, assim, usar o teclado e mouse com fio. Aqui está o meu microfone. E, anteriormente, eu mostrei que eu utilizava o cabo de dados para conectar o meu celular. Tanto para transferência, né? De arquivos do meu celular para o computador, né? E esse aqui, o meu antigo microfone, que eu vou dar um adeus, né? Sendo que eu já vendi ele, né? E o meu microfone novo, que é o microfone USB, que eu também já fiz o review. Depois, dei uma olhada. Que é o microfone Fifi, né? Que eu estou gostando bastante. E vocês podem ver, né? A diferença entre os dois microfones, né? Esse aqui é de plástico e outro é de metal. Então, com certeza, eu gostei bastante do microfone novo. Com o qual também eu estou utilizando aqui para a edição deste vídeo, né? E aqui, mais uma visão, né? Aqui do hub USB. Ele funcionando. Então, eu recomendo o produto. Eu gostei bastante. Já estou utilizando, assim, vários dias ele. Eu recomendo também o vendedor, né? A loja. O preço, eu acredito que foi um preço justo, né? Então, foi um ótimo custo-benefício. Pena que demora um pouco para chegar aqui no Brasil, né? Mas, para quem, assim, tem um pouco mais de paciência, Eu acho que vale a pena você comprar esse produto, né? Fora que eu achei um design legal, Compacto pequeno e bem funcional, né? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, da avaliação. Deixe seu like, compartilhe E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Então, é isso. Valeu!